Me diz o que eu já sei Se chorar sou eu quem vai chorar por mim Quem vai nada em certeza Saudade sou eu machucado e feliz Estamos na cidade de 1.4 A intenção de acompanhar Leirão do tempo eu sei que vai Pois somente o tempo é capaz Siga apesar do que vai É parede de amor, três, três Saia da cabeça eu sei que vai Um dia talvez me sinta mais A dor desse amor Vai Sair da cabeça eu sei que vai Um dia talvez me sinta mais A dor desse amor Já estou com saudade de Goiânia Porque meus amores não estão atrás Ei, cumpade Olha pra cara da sua mulher, hein Vamos mandar pra ele também Mas eu tô por aí, né, Nini Já tá quase chegando Até aonde Essa é aonde É aonde eu sou em Goiânia Amém 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 Amém